Aqui, quando o Isaac esteve. Eu passo a palavra agora à doutora Sofia Batista de Oliveira, proprietária da Agropecuária Maripá, para fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Meu nome é Sofia, sou proprietária da Agro Maripá. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E vou fazer uma breve explanação da situação da Agro Maripá em relação ao mormo. A Agro Maripá foi fundada pelo meu marido, Marcelo Batista de Oliveira, em 1979. Tem 400 equídeos, sendo que são equinos em sua maioria. Está interditada há 19 meses, desde o primeiro resultado positivo para mormo em um animal. Nove animais já foram sacrificados, todos por terem apresentado resultado positivo no exame WB, realizado no Lanagro, Pernambuco. Todos os animais das nossas propriedades são e sempre foram assintomáticos, inclusive os que foram eutanasiados. Observando-se a inconsistência e incoerência dos resultados, inclusive em um potro sacrificado, cuja mãe permanece negativa até os dias de hoje, e também numa égua sacrificada, cuja potra permanece negativa até os dias de hoje, nós resolvemos compilar os resultados de todos os animais das nossas propriedades. E eu vou apresentar, para apreciação dos senhores, no slide seguinte, uma amostra desses dados. Então, nessa tabela, com fundo amarelo, estão os resultados do Laboratório Oficial Lanagro Pernambuco e à direita, em fundo verde, do Lanagro Pará. Em cor vermelha, são resultados positivos, azul negativo, amarelo anticomplementar, verde inconclusivo. E esses dois animais gravados em cinza foram eutanasiados. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui nessa tabela é que ela é colorida. Não há uma homogeneidade de resultados. Se o senhor seguir em uma linha, o animal é negativo, depois ele fica positivo, depois ele fica negativo de novo. E, então, não tem uma coerência nos resultados. Além do que, os resultados, muitas vezes, no Lanagro, é diferente de outro. Quando nós notamos isso, nós adotamos algumas ações no sentido de nos dirigir às autoridades e buscar respostas para esses questionamentos. Como nós não fomos atendidos, nós buscamos ajuda de especialistas internacionais. Nós expusemos a esses especialistas nossas dúvidas e, através das respostas e dos nossos questionamentos, nós percebemos que os resultados eram reflexo de equívocos nas ações para diagnóstico e erradicação do mormo em nosso país. Nós, então, decidimos levar o conhecimento da Casa Civil. Em relação aos especialistas internacionais, nós, através da nossa pesquisa, desde pelos protocolos recomendados pela OIE até a troca de informações com especialistas reconhecidos internacionalmente, dentre outros, Dr. Heinrich Neubauer, que é chefe do Laboratório de Referência da OIE para a Mormo, na Alemanha, Dr. Mo Salman, epidemiologista veterinário do USDA, que é o MAPA americano, especialista em doenças veterinárias de impacto econômico. Nós questionamos, sobretudo, como deveria ser usado o WB e nós aprendemos que o significado de um resultado WB, assim como de qualquer teste sorológico, depende das características epidemiológicas da população ao qual ele se destina. E, para tal fim, um Sistema Nacional de Registro de Equinos teria que estar implantado e operante para que todos os animais pudessem ser identificados, rastreados e testados. Eles também informaram que, para que os resultados tivessem devida confiabilidade, deveriam ser respeitadas as normas para coleta, transporte e armazenamento de amostras, acreditação de laboratórios e validação de testes sorológicos. Ali, o doutor Neubauer afirma que, nas condições brasileiras, ele não pode responder aos meus questionamentos sobre o que o resultado WB positivo quer dizer. Eu sinto muito, mas eu poderia apenas chutar, porque ele não tem conhecimento da situação epidemiológica no Brasil e dos estudos de base para embasar a interpretação desses resultados. Ainda aprendemos que o sacrifício de animais com teste WB positivo, mas sem sintomatologia clínica, na ausência do conhecimento do histórico de patógenos prevalentes em nosso meio, não é indicado e, nesse contexto, ele não se presta a políticas de erradicação. A sensibilidade do WB em nossa população não pode ser determinada sem o conhecimento dos agentes que existem aqui e que podem causar reações cruzadas e também sem os estudos de prevalência. Eu gostaria de dizer que esse senhor é um dos maiores especialistas nessa doença no mundo e é chefe do laboratório de referência da OIE para a Mormo, na Alemanha, e ele diz que o WB não se presta para uma política de erradicação no Brasil porque falta um estudo de base. Em reunião na Casa Civil, nós fomos recebidos para compartilhar também com os dirigentes do MAPA todas essas informações, disponibilizando documentos e fontes, as informações técnicas obtidas e onde nós expusemos os questionamentos relacionados às disparidades nos diagnósticos e inconformidades laboratoriais. Nós levamos esses questionamentos à Casa Civil e o resultado dessa reunião foi o comprometimento da adesão do Brasil a um programa de gemelança da OIE. A OIE tem um programa que se chama Twinning Program, em que eles fazem um treinamento com países que queiram aderir. Durante dois anos, eles capacitam e implantam um laboratório e, ao final desses dois anos, se tudo corre bem, esse laboratório pode vir a se tornar um laboratório de referência da OIE. Aos nossos questionamentos, o MAPA informou que todos os testes adotados e autorizados pelo MAPA são validados e que, portanto, posso assegurá-la que cumprimos todos os requisitos exigidos nacionalmente e internacionalmente. E, apesar das discrepâncias observadas, em uma outra reunião, em junho do ano passado, com a Câmara de Acuidicultura e o MAPA, o doutor Leandro Barbieri de Carvalho, coordenador do SEGAL, informou que o Lanagro Pernambuco não possuía o ISO 17025 nem para o WB para a Mormo, que esses testes não estavam validados no Brasil e nós não tivemos notícias sobre a solicitação de adesão ao programa de gemelança da OIE. Depois dessa constatação, o Lanagro Pernambuco foi interditado para a obtenção da acreditação para a EFC, que aconteceu em setembro do ano passado, e para o WB em novembro de 2015. Anteriormente a essas medidas, esse laboratório já havia produzido centenas de resultados que ensejaram o sacrifício de incontáveis animais em todo o país. Essa tabela mostra um resumo dos diversos tópicos que caracterizam essas falhas que nós podemos apurar durante mais de um ano e meio de estudos e conversas e consultas com esses especialistas internacionais. A nível diagnóstico, existem falhas na identificação dos animais, falta de capacitação e preparo dos agentes, a logística é deficiente, só tem um laboratório oficial no Recife, falta de agilidade na execução dos testes, falta de antígenos e falta de padronização de antígenos, inconformidades laboratoriais. Ainda como agravantes epidemiológicos, falhas nos aspectos diagnósticos são agravadas pela ausência de estudos epidemiológicos que permitam conhecer a prevalência e a natureza da infecção pelo agente causador do mormo no Brasil e culminam com a ausência de uma diretriz nacional para erradicação e saneamento dessa enfermidade. Segundo veiculações na imprensa, cada estado age de uma forma. Por exemplo, no Rio Grande do Sul se utiliza a maleína como teste confirmatório e em São Paulo a maleína não é aceita e solicitou-se que os animais suspeitos fossem testados no laboratório de referência da Alemanha. Eu vou citar agora três exemplos de como essa política não funciona. Essa potra é a Moema, de Maripá, que após apresentar dois resultados inconclusivos e um terceiro resultado positivo no teste de WB realizado no Lanagro, Pernambuco, teve seu sacrifício determinado. Essa potra foi retestada na Alemanha, no Laboratório de Referência Mundial da OIE para Mormo e apresentou resultado negativo. O próprio Lanagro refez o teste WB e o resultado foi negativo, contrariando seus laudos anteriores. Ou seja, essa potra tem três resultados diferentes no teste confirmatório WB realizado pelo Lanagro Pernambuco. Um inconclusivo, um positivo e um negativo. Ou seja, 100% de discrepância, foi um animal retestado, o único animal que nós retestamos virou uma confusão, ninguém entende nada disso aqui. Essa potra não apresenta sinais clínicos de qualquer doença, como vocês podem ver por essa foto. E ela teve aí o resultado, dizendo que o WB foi negativo nos dois laboratórios, na Alemanha e no Lanagro. O outro exemplo é uma nossa mula, Rosinha de Maripá, eutanasiada. E essa é uma tabela da OIE que diz que o FC tem que ser analisado com cautela em moares. E aqui, o WB não diferencia a infecção de mormo melioidose, isso consta no manual da OIE, e não foi avaliado para uso em moares pela falta de número significativo de amostras. Outra questão, exemplo, é o que aconteceu no complexo de Deodoro, que após diagnósticos sorológicos positivos em cavalos, que devem abrigar os eventos de Jogos Equestres das Olimpíadas Rio 2016, a remoção dos animais positivos e um novo teste nos que ali permaneceram levou à interdição do local. Os animais ali alojados também tiveram testes feitos na Alemanha, cujos resultados nunca foram divulgados. No restante do Brasil, há propriedades interditadas há vários anos, sem perspectiva de solução, numa clara demonstração de desrespeito por parte do MAPA ao princípio constitucional de isonomia de direitos, que é o artigo 5º da Constituição Federal. Essa pirâmide resume, na base dos eventos que culminam com a situação de caos que terminamos de expor, encontra-se a ausência de estudos epidemiológicos em nossa população de equídeos, o que leva a erros na interpretação e escolha de testes diagnósticos. Os diagnósticos equivocados impedem que se adotem ações adequadas para o saneamento e erradicação, e muitas propriedades se encontram interditadas por vários anos, levando ao caos. Há consequência à estagnação e o medo de prejuízos ainda maiores, as judicializações que se seguem, apoiadas nas falhas das políticas sanitárias, e as perdas são generalizadas. Os eventuais danos causados por essa inconsistente política poderá acarretar vultosas quantias a serem arcadas pela União Federal. O cenário atual é de dificuldade de recuperação de credibilidade no mercado, danos morais irreversíveis e flagrantes, e danos materiais irreversíveis e flagrantes. Obrigada, doutora Sofia Batista de Oliveira, que fez uma radiografia dos problemas no setor. Eu passo de imediato... Isso é um transformação. Isso é um transformação. Isso é um transformação.